Boa tarde meu patrão, olha os meninos aí, os credenciados da elite alagoana já estão preparados, firme e forte E aí meu parceirinho, pra você qual a expectativa de fazer esse confronto hoje aqui em pleno domingão na Siricora? Foi um convite muito especial aqui da galera aqui né, da associação Messias Pra gente vir aqui fazer esse grande jogo hoje Vai ser o jogo do ano Jogo do ano né, com fé em Deus Confronto do ano meu patrão, desejo pra você e todo o elenco boa sorte Faça um bom confronto aí com as graças do nosso Deus Amém Que tenhamos aí um grande jogo, uma grande partida de futebol Nosso amigo Café Ô Café, pra tu aí meu amigo Café Qual a expectativa de fazer um grande jogo hoje, uma grande partida de futebol? Com certeza, creio eu, que é o confronto do ano né Café? Qual a expectativa pra esse grande confronto? Qual a expectativa é da gente fazer uma boa partida Sair daqui com uma vitória positiva Seja um bom jogo pra Deus e a equipe Que deixe tudo certo sem a gente sair deterioroso Positivo meu amigo Café Esse aqui é o talentoso Café Como tem tantos e tantos e tantos aí talentosos dessa grande equipe do João Mício Muito menino bom de bola, a gente sabemos disso Já temos um histórico demais até dessa grande equipe do João Mício É os meninos bons de bola e Joaquim Gomes que bota pra arrebentar nos confrontos amistosos Esse é o presidente maior, o presidente dono Rapaz, venha pra cá meu patrão, não perca tempo, pegue carona, venha-se embora Como é o teu nome meu patrão? Edmilson Edmilson é o empresário maior aí da grande equipe É o presidente dono, melhor dizendo Ô meu amigo Edmilson, pra você qual a expectativa de fazer um grande confronto hoje Em pleno domingo aqui na Arena Siricora contra uma grande equipe também Que é a Associação Mício Mício Boa tarde meu amigo Boa tarde, é uma grande equipe, a gente já conhece Já jogamos com ele outro dia E viemos pra fazer um grande jogo, um bom resultado né Espero que Deus saia tudo bem, que é o mais importante E acredito que seja o último jogo do ano E sair daqui com a vitória Positivo meu amigo Edmilson É o confronto do ano Pra ficar na mente e na história de quem ama o futebol amador de Joaquim Gomes É a grande equipe do João Mício Futebol Clube Fazendo aí a oração como já é de costume Vão fazer, dar início aí aquela grande oração Entregando esse confronto na mão do nosso Deus Tá pegando os últimos detalhes com o treinador, tá certo? Uma grande equipe mesmo que faz Sabe o que é jogar o futebol João Mício Futebol Clube vai fazer esse confronto do ano É o confronto majestoso pra ficar na mente e na história de quem ama O futebol amador de Joaquim Gomes, viu meu patrão? É uma grande equipe Equipe qualificada que tem o conhecimento Os homens tem pressão aí nos confrontos amistosos Tem participação aí nos campeonatos Vários campeonatos de Joaquim Gomes E hoje fazer um grande confronto aí Confronto do ano em pleno domingão Dia 17 de dezembro Num domingão majestoso Repleto de paz e felicidade pra todos E eu espero que tenhamos aí um grande confronto amistoso Duas equipes qualificadas Sabe jogar o futebol E a gente espera pra uma grande partida, né? Aonde vença aquele melhor Aquele que é rameno com certeza vai sair vitorioso desse confronto, viu? Vamos escutar a oração que é de costume, viu? Tá chegando aqui, senhor e eu vejo Pai, Espírito e Espírito Santo também Pai nosso que está no céu Santificado, seja o vosso nome Venha a nós, o nosso reino Venha a feita, a nossa vontade Assinando a terra como no céu O por nosso caralho de Deus É de nós, a nossa ofensa Assim como nós, perdona o que a gente tem pedido Não deixe de retenção Mãe, Mãe, Mãe do mal, amém Ave Maria, cheia de graça Parabéns, meu patrão A oração encerrada aí Pela grande equipe do João Mício Entregando esse confronto na mão do Criador Do céu e da terra Que tenhamos aí Um grande confronto, meu patrão Pra torcedor nenhum botar defeito A grande equipe do João Mício Está preparada firme e forte Pra fazer o confronto do ano Pra ficar na história, viu meu patrão João Mício, Futebol Clube de Joaquim Gomes Vamos embora, meu patrão Vamos embarcar por emoção Nessa programação que é tão charmosa Pela zona da Mata Alagoana João Mício, Futebol Clube Já se encontra aí com todos os detalhes Já teve a oração que já é de costume, né Entregando o confronto na mão do nosso Deus E vai dar início aos confrontos Esse confronto aqui é envolvendo Só o primeiro quadro, viu meu patrão Daqui a pouco o bicho pega nesse confronto Confronto do ano Pra ficar na mente e na história E aqui a grande equipe Da Associação Mício, né Com certeza a Associação Mício Também fazendo os últimos reajustes Começando aí o bate bola E o árbitro central já tá preparado Firme e forte pra esse confronto, né meu patrão Boa sorte pra tu e toda Rapaziada dos confrontos do time, viu Falou meu parceirinho Aí, Associação de Messias Já se encontra aqui, viu Preparada firme e forte Pra fazer esse confronto Eu já vou me retirando Deixando o espetáculo Pra os atletas, né Aqui, ó Nossos parceirinhos ali Da cidade de Messias, né Com certeza vão prestigiar esse confronto Positividade, meu parceirinho Tomo junto e misturado Nas quebradas pela aí afora E trazendo notícia aí do futebol, viu Falou, meu parceiro Positividade, meu patrão O jogo vai ser bom na sua expectativa Vai ser um bom confronto, né Vai ser de qualidade Dois times bons, né Qualidade, variedade, tá bom Positividade, meu patrão E o homem tá chupando aí o geladinho, viu Bota pra descer no geladinho, meu parceiro Não perde tempo Pega carona, pega o mototáxi Junto e misturado Trazendo o panorama do que vai acontecer Daqui a pouco nesse confronto Messias, Messias Tudo da cidade de Messias, viu Torcedor da grande equipe da Associação Messias Falou, meu patrão Tamo junto